mesmo que eu não tinha visto ainda, demais, viu aqui no vídeo, gente, ó, mas ó, na minha timeline hoje do Twitter, todo mundo manda, passa Belinda, passa, vamos passar, gente, a Belinda, a Belinda, ela lançou agora, né, um clipe letra, e a Belinda que inclusive já cantou com a Santa, sabia? Então, vocês já me falaram, achei demais, a Belinda, tipo, acabou com o Pitbull também, ela tá bombando agora, né, a gente tem vários fãs, ela é vela mexicana, aí, e ela lançou já faz um tempinho que ela tava sumida, né, e agora voltou, voltou com tudo, toda linda, maravilhosa, vocês podem assistir agora, então, o clipe letra, vídeo, 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 clipe letra, da música, nada. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau